Ok, gente, nós estamos aqui agora com a Lígia, ela que é diretora da CIA e ela vai falar um pouquinho pra nós a respeito desses maravilhosos eventos que a CIA, você, toda a equipe da Associação Comercial tem desenvolvido pra nossa cidade, pros comerciantes, pros empresários, nós que no Dia da Mulher tivemos aí um evento belíssimo, que foi muito comentado, a gente pode perceber que houve muitos elogios e hoje aqui no Carpedinha, essa noite fantástica, uma noite perfeita, eu gostaria que você comentasse a respeito desses eventos, tão especiais, vocês já começaram o ano aí com tudo, né Lígia? Ai, graças a Deus, muito obrigada pelas elogios primeiramente, né, e boa noite a todos, como você disse, nós começamos com o Dia Internacional da Mulher, tivemos a Mega Liquida e agora, dando a sequência então, o jantar de 55 anos de aniversário da CIA, né? E são assim, ideias fantásticas que vocês têm, vocês conseguem trazer essas ideias à realidade de uma maneira muito elegante, como esse jantar nesta noite, o nosso público está conferindo algumas imagens desse jantar, um ambiente perfeito, uma noite muito agradável e um valor muito justo, né, eu consegui observar isso também, Lígia? É, nós resolvemos subsidiar então uma parte, né, deixando então para o associado, assim, um presente para nós estarmos aqui hoje juntos, comemorando os 55 anos da CIA, conversando com os amigos, comendo, assim, uma comida toda preparada com carinho pelo Cato, depois nós vamos ter também a banda do Vilmar e Cia de Londrina, quer dizer, é uma noite que foi preparada com todo carinho, todo detalhe, né, decoração. Na verdade, né, Lígia, quem está fazendo aniversário é a CIA, mas quem está ganhando presente somos nós, né, de Arapongas, a cidade em si está sendo presenteada com esse jantar maravilhoso, né? É, nós trouxemos primeiramente para os associados e aproveitando também convidar a população de Arapongas para fazer parte também desse nosso círculo de amigos, porque o associado é um parceiro, é um amigo nosso, para conhecer um pouquinho do que a CIA vem fazendo. É, agora na sequência, logo após o jantar, nós vamos já estar preparando a feira, queima de estoque, né, em junho. Então, estamos assim a todo vapor, trabalhando, né, para isso depois. Essa feira, né, Lígia, que é sempre muito aguardada, nós que já tivemos esse ano a Mega Liquida, né, que foi um sucesso, a gente pôde ter acesso aí a mercadorias com até 50% de desconto, e o que eu acho especial é que são mercadorias de qualidade. Não, são mercadorias boas, né? A Mega Liquida nós fazemos nas lojas, então o cliente, ele pode escolher aquilo que não só, porque é uma liquida, liquida quer dizer, é o do inverno, do verão, essa nós tivemos agora, já estamos com uma outra que vai ser em setembro, e é a queima de estoque, nós estaremos com ela em junho, aproveitando então o feriado, para nós trazermos as cidades ao redor de Arapongas, não só a Araponguense vai ganhar então com a queima de estoque. E como você disse, não é só valor, alguma coisa, mas de repente é uma queima, será que é uma liquidação, não vai ser bom? Não, são produtos de boa qualidade, e é claro que o cliente vai ganhar com isso pelo preço. Como já disse, é uma queima de estoque. E Lígia, na queima de estoque desse ano, já tem alguma coisa que já pode adiantar para nós, para o nosso público, o local, vai ter alguma novidade? É, nós vamos fazer essa feira, como os outros anos, agora, no Expoara. E nós vamos ter novidades sim, mas ainda eu não posso falar muito sobre isso, vai ser uma surpresa, mas eu acho que vale a pena aguardar e conferir. E já fica aqui o nosso compromisso, assim que vocês estiverem liberados, para adiantar aí o assunto, nós queremos também transmitir, divulgar esta feira, que é claro, é uma coisa que atrai não apenas o público de Arapongas, mas traz também consumidores de toda a região, é isso mesmo? Sim, e nós estamos trabalhando também com o comércio local, de que forma? Com workshops, trazendo empresário para cursos dentro da CIA mesmo, porque nós precisamos de qualidade, o funcionário tem que estar apto para atender você, atender ao cliente. Então, nós estamos vendo de uma forma bem bacana, assim, workshops, essa parte, para que o cliente entre na loja e saia satisfeito, pelo atendimento e também pelo produto que o Collivis estará adquirindo, né? Eu quero parabenizá-la por essa noite linda, por este evento belíssimo, e que em outras oportunidades nós possamos estar juntos novamente. Eu é que te agradeço e nós esperamos fazer com que o Araponguense continue com essa credibilidade conosco, né? E trabalhando junto também. Então, eu te agradeço e agradeço também ao associado e a todos que estão aqui presentes hoje. Muito obrigada. Obrigada igualmente.